Opa, beleza? Meu nome é Sandro e eu quero falar nesse vídeo o meu depoimento aqui do pessoal lá do grupo onde a gente adquiriu o método Trade Pro do José Ailton. Eu vou falar sobre esse método como a gente estava buscando lá meios de ganhar dinheiro, muita gente lá aposentada, desempregada, gente que já estava fuçando aí nesse meio de trade. Eu não entendia muita coisa, mas sempre tive a vontade e certamente esse meu depoimento também do que aconteceu lá no grupo dessas pessoas vai te ajudar a entender se realmente vale a pena buscar essas ferramentas e essa assessoria do José Ailton do método Trade Pro, se realmente vai valer a pena. O que eu posso falar é que não foi fácil a gente chegar até esse consenso porque muita gente se desilude tentando arrumar um jeito de ganhar dinheiro, a gente trabalha, um faz Uber, um faz um trabalho fora, outros trabalham em empresa, a gente realmente cansado, compramos vários cursos lá e a gente perdeu dinheiro, jogamos dinheiro fora porque tem gente que promete, aí faz curso, promete que vai ajudar a gente, é robô disso, é robô daquilo, a gente só gastou dinheiro e não tivemos retorno. Eu lembro que uma vez o retorno que eu tive foi de 300 reais no mês depois de tentar muito fazer o trabalho lá com a ferramenta que eu comprei do curso, indiquei algumas pessoas, foi só frustração. Quando a gente chegou ao método do Trade Pro, foi um amigo meu, o Trade Profissional, que mora nos Estados Unidos, indicou para mim esse método do José Ailton estar vindo para cá, para o Brasil e a gente comprou. Foi a salvação porque foi o único realmente que traz retorno e a gente conseguiu realmente gerar renda. Até porque, o que acontece? Ser Trade não é tão simples assim. E ser um Trade profissional você não encontra por aí. Os maiores Trades do mundo estão todos contratados. E você pode até pensar, né? Por que você não aprendeu com o seu amigo porque realmente ele não tem tempo, está contratado, são multinacionais, são empresas interessadas. E quando eu fui indicado, já de cara no primeiro mês eu consegui passar de um salário mínimo. Outra coisa muito importante, gente, tem que saber onde você vai comprar esse método porque já tem pessoas que já estão falsificando. Eu digo gente que piratia tudo na internet. Lá eu estou deixando o link lá no Facebook, vou deixar abaixo desse vídeo. E também que você entenda outra coisa. Como eu falei, no primeiro mês eu não passei de R$1.200. Isso eu não conseguia nem sonhando. Mas você não vai conseguir no primeiro mês já atingir os R$5.000, R$6.000 que eu atinjo e algumas pessoas lá do grupo depois de quatro meses que a gente está utilizando esse método do Trade. Por quê? Porque é escalário, é devagar, você tem que saber entrar e sair, você tem que saber escolher as melhores opções, você tem que entender da assessoria que você vai receber. O curso tem que ser oficial, de fato, porque você vai ter acesso a essas ferramentas, aonde você vai aprender a utilizar essas ferramentas. Então quem entrou nesse vídeo e já realmente, de fato, pensou em dinheiro fácil, já sabe que não vai servir para você. Para quem quer realmente, de fato, ganhar dinheiro, como eu estou conseguindo e tenho essa experiência lá do pessoal do grupo, positiva, você tem que fazer o curso, tem que colocar em prática, vai escalando e aí sim a gente consegue atingir um salário onde a gente passa a viver de Trade. Três para quatro meses eu atingi o salário, né? Três, quatro mil, cinco mil reais, já conseguiu viver, eu não tenho despesa tão grande assim. E agora é dar o pontapé para frente, né? Escalar, porque tudo é escalado. Então sim, vale a pena. Só o oficial, o método José Ailton, o oficial com as ferramentas que ele tem disponível e assessoria. Esse método Trade Pro é o único que funcionou com a gente. Então sim, estou fazendo um vídeo, estou recomendando, estou falando sim, porém a decisão é sua, realmente não é dinheiro fácil e, portanto, aí tá, gente? Eu queria deixar aí meu feedback do pessoal lá do grupo. Como eu falei, atente para o site oficial, senão não vai valer a pena. Para mim é incrível, é espetacular e eu estou bem satisfeito. E também as pessoas lá do grupo. Um grande abraço e muito sucesso para você.